Música Fala ai gente, hoje eu dou aqui pra vocês mais um vídeo do canal Daniel Ladies Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Bandais Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos nessa A fase Meteor Crater O meteoro gigantesco atinge a terra Lembrando que agora a gente tem o Bala de Canhão Beleza, então bora lá Bala de Canhão Toma na cara O Bala de Canhão é muito forte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda tem mais e meu relógio já tá descarregando Espera Omnitrix Ai cara Beleza Me sentiu o Bane Porque quando o Bane tá lutando né Tipo, quando ele tá já vencendo inimigo Aí o Omnitrix pega e descarrega É É Ai não acaba mais não Morrão Boa Ai A 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 E morreu. Bola de canhão. Por que eu me disse que essa fase vai ser só isso? Essa luta aqui, por que tanto de robô que apareceu? Opa! 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 Você não pode deixar todo esse buraco por aqui Super heróis não tem que limpar seus buracos É uma das pernas Ela tem um ponto, você sabe Não, você nunca viu isso em nenhum dos comic books O Ben se acha demais Pois é Mas acho que não vou parar por aqui não Eu vou jogar mais uma fase Vamos a San Francisco San Francisco San Francisco Eu me lembro do summer de amor Os plumbos Faltaram um monte de mitral mansos Lá na rua Nós salvávamos a cidade E todos aqueles hippias poderiam dizer Ovo, 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 ovo Ovo, ovo, ovo 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 Toma na cara, rotação! Ai, a bombinha... Opa, bala de canhão! Aperta... Círculo... Carta de sumô! Eita... Eita... Ah, puxar cabo, que pena... Também eu demorei só pra achar o câmbio... Mas tudo bem... O bala de canhão normal já dá conta... Aquilo aqui é forte pra caramba! Aperta... 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 Ai... Aperta... 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 Boa, eu quero mais atacar. Powerflot ou alguma coisa assim Um bala de campo muito top Tô me admirando com as habilidades dele Abre acai Abre acai Abre acai Abre acai Abre acai A CIDADE NO BRASIL Quebra a cara dele e chama Cuidado Bell É, o episódio de hoje é do Bala de Canhão Quebra a cara do Bala de Canhão Quebra a cara do Bala de Canhão Luta, luta, luta A gente vence Opa Vai, quatro braços Flegal A Bóra E aí, tem um barulho, quebra a cara do Bala de Canhão Então, pois é né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se inscreva no canal, se não for inscrito Compartilha o vídeo com seus amigos Ações favoritas e adicionei o abraço Para receber as novas aplicações Beleza? Então é isso Dê um like pelo Bala de Canhão Termitado no episódio de hoje E falou e tchau!